Quer pegar quem hoje aí? Pegar o Segurança lá da frente, aquele gostoso. Fala pra ele uma coisa legal, vai. Eu não sei o nome dele, mas Segurança, seu gostoso. A minha esposa tá ali com outro cara, ali, mas tá suave. Peraí, minha esposa tá com outro cara? É, amigo... Olha, mas que isso? Amigo nosso, mano. Salve, minha rapaziada do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Chega, se inscreve, porque hoje tem feijoada gutidinho na sua quinquagê... Eu nem sei qual edição queda, sabe? Eu acho que é a quinta, mas esse é o quarto que nós estamos. Tá conversando feado, nem sabe. Hoje tem show do Xande Pilares, Grupo Acato, DJ Diego Ávila e muita gente bacana. Feijoada 0800, cerveja gelada 0800. A melhor feijoada do Brasil, quiçá do mundo. Chega, se inscreve, porque começa agora. Feijoada gutidinho. Paracundê, paracundê. Nessa não, como é que é a do Revelação do Xande? Não complica não. Não, não sabe não. É aquela assim, ó. Muita calma, né? Não, nessa não. Tchau, vai, se inscreve. Agora, vou falar com quem? Sinara. Vamos expor as amigas. Não posso, pelo amor de Deus. Podemos expor? Pode passar. Vamos expor? Vamos. Vamos lá, vamos começar falando de quem? Felipe. Felipe, cadê ele? Cadê ele? Não, não interessa cadê ele. Vamos falar mal dele, vai. Vamos falar mal do Felipe. Qual que é o BO do Felipe? Felipe é um tanga frouxa. Por que tanga frouxa? Não dá conta. Sério? Não dá meia. Já pegou ele? Tá. Arrependeu? Demais. Mas quer de novo? Como ele vai dar uma assim? Tem que ter um pinto grande. Mas não dá conta? Não. Só tem pinto grande e caga grosso. É importante. Vem cá, vem cá. O importante não é o tamanho da espada. O importante é o golpe, né? O golpe tá aí. Tá aí, quem tem? Então, mas quer deixar uma mensagem pra ele aí? Felipe, você é fraquíssimo. Fraco. É pinto grande e caga grosso e é fraco. Só isso, então? Só. É, Felipe. Vamos expor mais alguém? Vamos? Eu posso. Pode. Manda. É você que manda aqui. Não, nunca vai ficar chateada. Não tem problema. Tá chateada é a música do Akato. O problema é dela. E o que você... Eu? Eu aproveito o seu momento, vai. Ele é top. De milhões. Tá vendo? De milhões. Isso. E eu dou conta, viu? É... É... Falei com ela... Falei com ela diretamente do Cabana Palmital, né? Como é que é? Despacite. Despaciano. Tamo junto. Oi. Vem, como é que é que você tava cantando? Você tava cantando aí? Filha da... Eu não presto. Você é baile funk, né? Só de vez em quando. Gosta do baile não. Quando eu não trabalho. Quando eu não trabalho. O BK faz eu de escrava. Quem faz? O BK. Esse é quem é? Quem é? Burger King. Ah, Burger King. Isso. Ah, não tem férias, não tem folga. Não tem. A gente tem que combinar essa folga. O Burger King. Ele faltou e eu peguei atestado. Agora eu entendi. Lá no Burger King tem esses negócios de a pessoa compra um suco e se dá dois. Ah, toma aí dois. Não. É 15,40. Um suco. Um suco? Um suco. Deixa sua indignação. 300 ml. Pelo amor de Deus. Absurdo, né? Exatamente. Mas o que é que nós podemos fazer, né? O Burger King é melhor que o McDonald's, não? Lógico, certeza. É que, gente, o que vocês fazem de errado lá no Burger King que vocês não podem expor? A gente é o exemplo. Dá atestado lá? A sua supervisora é de verda, será sendo atendente. Já levou atestado? Eu? Não. Ela já levou atestado? Você? Eu sou o exemplo. Ela é minha supervisora. Ah, então tá culeada, então, né? Hoje aí, como é que vai ser? Vamos pegar alguém, não? Lógico. E você, vamos pegar alguém? Não. Casada. O Lucas, meu amor. Tava esperando em casa. Declara o seu amor. Lucas, eu te amo. Você vai pegar alguém, né? Eu vou pegar geral. Quer pegar quem hoje aí, vai? Por enquanto, ninguém. Como é que é? Eu quero pegar o Segurança lá da frente, aquele gostoso. Fala pra ele uma coisa legal, vai. Eu não sei o nome dele, mas Segurança é o Gostoso. Sério? É pegar o Segurança. Tá bom. Pegando o Segurança diretamente do Gutidinho. Tamo junto. Agora é hora de falar com o homem fiel, né? Fiel pra caramba, pô. Tá doido. A camisa já disse tudo, né? Viu aqui? Muito bem casado, é isso? É, inclusive minha esposa tá ali. Uma delas tá... A minha esposa tá ali com outro cara ali, mas tá suave. Peraí, sua esposa tá com outro cara? É amigo... Pô, mas que isso? É amigo nosso, pô. Não, eu pensei que esse direito vai pegar a mão, né? Não, é tranquilo, tá suave. Cara, gente boa. Peraí, deixa eu entender. A sua esposa está ali com outro cara. É amigo nosso, entendeu? Ah, é amigo. É, tá até com a camisa com a minha. Muito bem casado. Não, mas ela é sua só, né? É minha, é minha. É lógico que é minha. Ah, tá. Eu até ia estranhar. Cadê ela pra gente mandar uma declaração de amor pra ela? Não dá nada não. Eu vou... Ah, pra ela ver antes. Se ela ver... Ah, vai lá ver isso aí. Cadê? Manda pra ela aí uma declaração. O nome dela é sensacional. Alciene. É genérico, né? É porque a irmã é Alcione. Ah, tá. Alcione é Alciene. E se não ser mais uma, vai ser o quê? Alcicleide? Alcicleide, Alcineia, sei lá, qualquer porra. Aqui, fazer uma declaração pra ela. Vai, vai. Peraí, peraí. Mas o cara lá não vai... Vai, vai, vai. Não, eu não vou falar o nome dele não. Então vai, vai. Alciene, eu te amo. E dia 4 do 9 nós vamos casar, porra. Mas o cara lá não vai achar ruim, não. Você fazer uma declaração de amor. Não, ele vai no casamento. Ele vai no casamento ainda? É o pastor. Ele é o pastor? Pastor Tito. Que que é isso, pastor? O que que tá acontecendo? É o pastor Tito. Tá bom, manda um abraço pra ele também. Um dia você vai ver o pastor Tito orando. Olha isso aí. Essa eu não vou querer ver, não. Hoje eu achei que era show do Xande Pilares, mas é Mumuzinho, né? Não, a Cato e o Xande vem depois. Você é Mumuzinho, não é não? Não, o pessoal chama de fazer o Thiaguinha. O que? Thiaguinha. Thiaguinha, e você exalta? É, eu sou o Fagodeiro também. Então canta um do Thiaguinha, deixa eu ver, deixa eu ver. Estrela, ilumina, meu céu. Não, peraí, isso aí não é Thiaguinha não. Não, é eu, é estrela? Exalta a samba. Eita, mas eu não lembro. Thiaguinha, Thiaguinha, na voz. Thiaguinha, vai. Relembra dele. Mas eu tinha aqui uma boa, deixa eu lembrar aqui, peraí, peraí. Ah, não, eu passei no do Thiaguinha não, né? Porque tava no exalta aí. Você não é o Thiaguinha? Não, 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 mas eu não. Tá bom, exalta, vai. Eu do exalta mesmo. Deixa eu ver aqui. Pera, 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 peraí. Aí você vem com o fone de autor daqui. Eu? O Thiaguinha não é você? Dá uma mandar aqui pra lá. Eu tô confuso no que vou fazer, te querendo, amor, te querendo, amor. Aí você acha que a minha galera que tá assistindo ali, que tem ali em média 16, 19 anos, vai conhecer essa música aí. De 19... É, pois é. É, 12 anos e 90, né? Dá seu jeito aí, ué. Então eu tava ali, é... Lê em casa... Ah, eu sei sim, eu sei, eu lembro. Ah, 2005. É, 2005. Tá maneiro, né? É, você falou que é pagodeiro. Eu sou pagodeiro. Tem grupo de pagode? Não, eu sou vás freelancer, né? Só freelancer. Vocalista? Não, eu sou cavaquinho, né? Toca como aí, toca como aí. É cavaquinho? Olha o que você viu. Ah, não tem cavaquinho, não. Não, tem não, viu? Esse aqui é o quê? Filma aqui, filma aqui. Como é que é o negócio? O homem tem a tatuagem de cavaco? É, ué. Tá no braço registrado aí. De cavaco, de cavaco. Falei coisa. De cavaco não, isso aí pega mal, né? Nada, de cavaco pega mal, ué. Isso aí dá certo não, ué. Fala seu nome pra rapaziada aí de seguir lá, vai. Danielzinho Dandan. Tantã? Dandan. Dandan. É, ué. Danielzinho Dandan, diretamente de Belo Horizonte pro mundo, né? É, pois é. Manda um beijo pra alguém lá, vai. É, eu quero mandar um abraço pra pessoa do Barreiro aí, o pessoal do Barreiro. E de todo o BH aí também. É Barreiro de cima ou Barreiro de baixo? Ah, de cima e de baixo, conheço todo mundo, hein? Todo mundo, né? É, todo mundo. Tamo junto, então, o pessoal do Praianos, um abraço, é tudo nóis. Agora vou falar com ela que veio no modelito. Vem cá, Danielzinho, dá uma voltinha, vem. Dá uma voltinha. No modelito, a lá o quê? Inspirado em quem, assim? Esse modelito é da loja da minha mãe, gente. Já vou fazer uma propaganda aqui. Olha isso, que absurdo. Tá vendo? Olha só, mostrou a propaganda. Chama Lady Miss Store. Pode seguir lá no Instagram, gente, a loja dela. Ah, o modelito é todo de lá, se vocês tiverem gostado. É isso. Você pagou por essa roupa, não, né? Não, claro que não. É da minha mãe, né, gente? Aproveitar, talvez, que é o bom de ter a mãe, né, com loja, entendeu? Se a própria filha não contribui com a renda da família, tá complicado, né? Porque eu trabalho lá, é o meu pagamento. Você recebe tudo em roupas? Não, já fica lá, né? Porque eu já gasto dinheiro todo lá e eu nem vejo dinheiro, né? Só... Vai devolver essa roupa lá pra prateleira, não, né? Claro que não. Pelo amor de Deus. Eu já vi gente que faz isso, hein? Você não, né? Não. Vamos aqui, vamos jogar aqui na pista alguém que tá fazendo isso? Não, não. Melhor não, né? Não, não. Deixa a concorrência pra lá. Gente, grava bem esse modelito aqui. Se você encontrar esse modelito na prateleira, saiba que ele já foi usado hoje. Mas não vai estar na prateleira, viu, gente? Porque assim, eu vou guardar ele bem bonitinho no meu guarda-roupa. Você tem uma dica aí pras minhas... Aqueles modelitos também é lá da loja da sua mãe? É, tudo é da loja da minha mãe. Vem cá, mãe. Vem cá pra loja. Quem é da sua mãe? Essa aqui. Ó, vem cá, mãe. Nós estamos falando da sua empresa. Tudo bem, dona da loja? Tudo bem, Miriam. Seu nome? Miriam. Nós estamos aqui fazendo uma propaganda da sua loja. Olá, que bom. Mostra aqui o modelito da mãe. Dá uma voltinha. Tudo da loja, né? Tudo da loja. Lady Me Story. Fazendo propaganda aqui? Uai, merchandising sempre. Agora o pai. Vem o pai. Vem o pai, né? O pai, o pai. Vem o pai. Vem cá, pai. Vem a empresa. Ele, como é que é? Ele que coloca o dinheiro, sabe? O capital, é tudo isso. Ele que injeta a grana, né? Exatamente. Ele que coloca a grana. Como é que é? A gente trabalha muito também, né? Não pode ser só assinar. Vamos deixar então aqui uma propaganda. Vocês duas fazendo uma propaganda. Aquele merchan da loja, depois vocês vêm aqui no canal, pegam esse corte e postam no Instagram. Pode ser? Exatamente, pode ser. Então segura aqui o microfone, vai. Mulherada, seguinte. Tô aqui hoje no evento Gutidinho. Um evento maravilhoso. Tô apaixonada. Mas aqui, meninas. Sabe o que a gente tá vestida hoje? Lady Me Story. Minha loja tá funcionando online. Somos físicos em Garapé. Viemos de longe pra prestigiar o evento. Mas temos no online também. Temos esse look aqui lá disponível pra toda mulherada. Temos esse look disponível pra toda mulherada. Segue a gente lá no Instagram. Lady, arroba, Lady Me Story. É isso, gente. Arrasem por onde vocês for. A gente espera vocês pra fazer muitas comprinhas lá. Música 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 Música